Bom dia galera! Bom dia! Tudo bem? Sim! 40 anos de sala de aula, vocação que começou desde cedo. Eu comecei a brincar de professora. Eu pegava as minhas bonecas, arrumava as bonecas como se fossem alunas, certo? E aí eu dava aula. Depois, com as amizades de mais idade, 10, 11 anos, aí brincava de escolinha com as colegas mesmo. Era o início de uma trajetória de troca de conhecimento e experiências. E depois de tanto tempo, pergunta se a Terezinha pensa em deixar a profissão. Já me perguntaram por que eu ainda dou aula. Aí eu respondo o que eu vou fazer em casa. Eu prefiro dar aula, que aqui pelo menos eu estou atuando, eu estou ajudando no que eu posso, e eu estou me ajudando, me ajudando também a viver uma vida melhor. Conversando com os alunos, eu confirmei o que todo mundo já sabe. Ser professor é uma vocação. É muito mais que ensinar português, matemática ou outras disciplinas. É uma parceria de vida que começa aqui na sala de aula. Eu consigo falar tudo o que eu me sinto segura com ela, e ela como se fosse uma segunda mãe para mim. Ela é exigente na hora que ela precisa. As aulas dela sempre é maravilhosa. Ela trata os alunos dela como se fossem filhos. Além de professora, a Terezinha também dá conselhos, é motivadora dos alunos, como se fosse da família mesmo. Em vários momentos difíceis ela esteve comigo. Ela me ajudou em um momento muito difícil que eu passei. E para mim sempre ela vai ser a melhor professora. A Tete, ela foi uma das professoras que mais me acolheu, porque eu cheguei esse ano na escola. E no início foi muito difícil para eu me adaptar, principalmente porque eu vinha de escola particular. Então, para eu me adaptar aqui na escola eu não conhecia ninguém, então a Tete me ajudou muito. O professor é aquele que dá uma forcinha a mais, principalmente naquelas fórmulas super difíceis. Um, dois, três, três, dois, um, tudo sobre dois. E a raiz vem em cima do três e do dois. O Jonathan faz parte de uma nova geração de professores. E para ele chegar até aqui o caminho foi tortuoso. E foi justamente na educação que você se encontrou, Jonathan. Isso, foi na educação que eu me encontrei e hoje ela é a paixão da minha vida. Foi por conta da minha história, das diversas coisas que aconteceram durante a minha vida. Eu ter largado a escola durante a adolescência. Tudo isso fez parte para eu perceber o quão ajudado eu fui. E que a minha missão é ajudar os outros assim como eu fui ajudado. Para ser professor hoje ele significa a minha vida. Eu não consigo me enxergar em nenhuma outra profissão além da docência. Eu ouvi uma vez que o professor pode até esquecer a fisionomia e o nome de alguns alunos. Afinal são muitos. Mas os alunos esses nunca se esquecerão dos professores. Eu não consigo me enxergar em todos os professores. Eu não consigo me enxergar em todos os professores. Eu não consigo me enxergar em todos os professores. Eu não consigo me enxergar em todos os professores. Tchau, tchau.